Música Escuta a terra tremer Escuta a terra tremer Veja quem vai aparecer Veja quem vai aparecer Eu sou especialista pra mudar a educação Eu sou especialista pra mudar a educação Eu sou especialista e o meu nome é transformar Eu sou especialista e o meu nome é transformar Escuta a terra tremer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado.